O italiano Dante Sioff fazendeiro engenheirado Perto de Poço de Carda tinha um café desaformado No primeiro mutirão me mandou este recado Você a mola bem enxada e venha bem preparado A noite voltar um baile com vinho e leitão assado Também vem lá da Mojana um carpido afamado Pra quebrar o braço da turma que mora por estes lados Levei o Zequinha Vieira um caboclinho direito Pra ver o moço da Mojana com ele passar espreito O Zequinha tirou a bota pra trabalhar com mais jeito Pois em cima de um cupim saiu meter nos teitos O Tarmoço da Mojana não escondia o despeito Veve a filha do italiano no namoro satisfeito Torcendo para o Zequinha ser o primeiro do leito E foi bem antes do armoço que o Zequinha terminou Ponto aí enxada nas costas pra rapaziada gritou No cabo do Guadambu nunca achei quem me quebrou Pedalista e saiu ser rindo por ser muito brincador Quando foi caçar a bota sua feição amarelou O Mauruto das Cruzeiro no seu pé latigou Estava dentro da bota e o rapaz não desconfiou A pobre moça chorava vendo o rapaz gunizando Suas últimas palavras lá no céu tô te esperando Porque Deus foi separar nosso amor que ia brotando A moça saiu correndo e no rio foi se jogando Só o seu lencinho verde nas ondas ficou boiando O moço lá da Mojana tava triste arrecamando Terminou o enguardamento mutirando e italhando No outro dia uma surpresa deixou o povo ali pasmado É que o moço da Mojana se apresentou ao delegado Doutor o senhor me prenda que eu devo um crime dobrado Pois eu fui o causador da morte dos namorados Por amar a Itália minha me tornei um desgraçado Visto ela ter morrido pra mim tudo está acabado Auruto dentro da bota eu que tinha colocado